Estamos aqui no residencial Jardim Canguru, onde 300 novos apartamentos estão sendo edificados de forma rápida e eficiente para você, campograndense. Segundo o engenheiro Vinícius, até novembro de 2020, estaremos entregando essa obra para a população de Campo Grande. O sistema que hoje a gente está utilizando é de parede de concreto e esse sistema basicamente consiste em a gente colocar toda a armação e a parte elétrica da casa, ou do apartamento no caso, antes da concretagem. Depois você fecha esse sistema tudo com essas formas e depois concretando você já sai com as paredes, a laje e a parte elétrica toda pronta da obra já, do apartamento. É o governo do estado, é o governo presente trabalhando para você.